O Alexandre, o Cruzeiro tem um jogo contra o esporte, o Cruzeiro já ganhou, campeão, o Cruzeiro já subiu, mas pro esporte é a vida, né? É um campeonato, casa cheia, o Cruzeiro pode esperar uma pressão forte amanhã na Ilha do Retiro, eu conheço bem a Ilha do Retiro, lá é complicado jogar, viu? Um absurdo de pressão, Romano, porque o esporte, o que que acontece? Olha só, a questão não é nem essa rodada de agora que é fundamental ele vencer, né? O Vasco joga hoje, então ele vai entrar em campo sabendo o resultado do Vasco contra o Novo Horizontino, o jogo é 6h30 em São Januário, que vai estar lotado também, tá? Amanhã o esporte e o Cruzeiro, eles fecham essa 34ª rodada, só que na 35ª rodada, no domingo que vem, às 4h da tarde, a gente tem simplesmente esporte e Vasco na Ilha do Retiro. Então, se o Vasco vence hoje, o esporte é obrigado a vencer amanhã pra manter essa distância de 3 pontos, tá? E aí, chegar ao confronto direto, no seu estádio, com a chance de igualar o Vasco em pontuação. Então, quer dizer, o Cruzeiro pode esperar uma pressão muito grande, talvez seja a maior pressão que esse time sofreu nessa Série B, e precisando dar uma resposta ao Pesolano, porque o gringo ficou bravo com a postura do time na última partida contra o Ituano, né? Ficou. Então, vamos ver como que o Cruzeiro vai responder a essa situação aí das cobranças do Pesolano, se vai dificultar a vida do esporte. E o Pesolano tem razão, né, Romano? Tem muitos clubes dependendo aí da atuação do Cruzeiro, nessa briga do acesso, contra o rebaixamento, e realmente precisa encarar com seriedade. Agora, por outro lado, eu entendo também o relaxamento, porque os objetivos já foram alcançados, né? E dá aquela baixada de adrenalina em quem consegue, e de forma tão antecipada como foi o Cruzeiro. E vamos falar de, também, objetivo alcançado, o Tom Benz, tá?